Salve, salve, Family Yoga! Como é que vocês estão? Aqui a gente vai começar um novo vídeo agora. Eu sei que vocês colocaram algumas perguntas, perguntas que não foram respondidas, mas porque eu quero começar uma sessão nova aqui no canal que vai se chamar Respondendo Comentários. Sendo assim, nós vamos olhar aqui os comentários e vamos tentar responder alguns. Vamos tentar fazer isso pelo menos duas vezes no mês. Então escreva o máximo de comentários possíveis para que a gente possa responder a esses comentários. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos aos comentários, ok? Vamos dar uma olhada aqui, nós temos aqui... André Almeida, um dia atrás, show! Grato por ter legendado. Bom demais! Valeu André, tamo junto. Tem outros vídeos aí no canal. Dá uma olhadinha aí. Obrigado mesmo. Que pena que não tem tantos views, mas muito obrigado mesmo por legendar. Deve ter sido um trampo muito chato. Parabéns. Isso. Tatsumaki Senpukyaku. Isso é o nome de um golpe de Street Fighter, se não falha a memória. A minha esposa joga muito Street Fighter e é isso mesmo, não é? Ela tá balançando a cabeça aqui assim Então Realmente Legendar é sempre um trabalho chato pra cacete A gente aqui utiliza uns programas No começo usamos um programa chamado Cantazia Um programa que eu aconselho quem quiser legendar Só que se você tiver um outro programa Usa outro Porque o problema do Cantazia É que o Cantazia Ele é extremamente pesado E costuma dar muitos erros Então realmente deu um trabalho danado Obrigado aí pelo seu comentário E por Deixar aí o seu like Um coraçãozinho lógico E um firmeza Firmeza Vamos lá Os filhos da Ásia Famosos Ijin O Bruno Bilal Não é Bilal não, é Bilal Acho que é Bilal Se for Bilal É um bom nickname Quatro dias atrás Perguntou se os filhos da Ásia Os Ijin Existem mesmo Ou é somente no universo da Yakuza Bem, olha só Eu não tenho muito conhecimento Sobre os Ijin Mas eu sei que a tríade Chinesa É uma máfia extremamente Violenta E perigosa E se você reparar Os Ijin Eles também são portos como uma tríade O que significa que Se eles não existem Eles foram muito inspirados na tríade chinesa Tanto pelo fato da violência Se você acompanha os vídeos do canal Você vai ver que eles são extremamente violentos E também porque eles são uma tríade Então, respondendo a sua pergunta Eu não tenho certeza da existência deles Mas eu sei que a ideia É muito boa Entendeu? Mas eu acredito que não existam não Vamos lá A Omi Matheus Lima Cinco dias atrás E aí Matheus Desculpa demora em responder Mas respondendo agora A Omi Já foi mencionada em Yakuza Black Panther 1 e 2 Já Ela já foi mencionada A Omi E o Tojo Clã Eles são Os maiores clãs Yakuza Dentro do universo de Ryukyutoku E o universo de Ryukyutoku Ele É É Digamos assim, né Se restringe a Kamurosho Então Kamurosho Sempre que você falar em Kamurosho Vai falar nessas 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 máfias, né Que são O Tojo Kai Que é o Tojo Clã E a Omi Então sim Foi mencionada em Black Panther Valeu? Aqui O Rogério Sempre junto Show Valeu, Rogério Valeu Quem puder Confere aí O canal do Rogério A gente sempre aconselha Porque ele sempre coloca Um mais Um mais Gameplays Com os troféus Que cara João Vitor Victor, né Vocês vão traduzir O Yakuza Dead Souls? Vai terminar Traduzir O Yakuza Kuruhyu Que é o Black Panther Que o Mateus Mencionou lá em cima Então O Black Souls Cara O Dead Souls Ele É o Yakuza O Yakuza De zumbis A gente já Traduziu ele O problema É que É que O Youtube Ele tem uma política Muito esquisita Por exemplo Tá todo traduzido Mas nós não conseguimos Jogar o vídeo Porque Os direitos autorais Bloqueiam o vídeo Isso é muito estranho Cara Porque Tipo assim É um jogo É um jogo Que nós vemos Em outros canais Só que No nosso canal Bloqueia Então nós estamos Tentando descobrir Formas de quebrar Esse bloqueio Mas ele tá todo traduzido A gente só não consegue Jogar ele Se nós vamos terminar O Kuruhyu Sim Nós vamos terminar O Kuruhyu Provavelmente Depois Do Yakuza 7 Que a gente agora Tá pegando O Yakuza 7 O Dead Souls A gente já terminou Como eu disse E o Kuruhyu A gente vai Terminando Pro Yakuza 7 Tiago Matsuoka Excelente trabalho Valeu Tiagão Obrigado mesmo Como é que O nickname dele? Nick Furissia Ótimo filme Falando de Freeman Lágrimas do Guerreiro Esse filme é muito bom mesmo Foi baseado no mangá O mangá fez muito sucesso Naquela de 90 Ótimo filme Eu sempre confundi A Máquina da Cass Com Brando Lee Eu também Tá? Eu só parei de confundir Quando me disseram Que Brando Lee Era o filho de Bruce Lee E que tinha morrido Em um corpo Aí eu parei De confundir Eu falei Bom, se o cara morreu Provavelmente Ele não tá vivo hoje É outro ator Aí eu pesquisei Mas eu também Muito parecidos mesmo Você falou tudo Continuando então Ok? Fabrício Silva Parece mesmo Eu sou fã do Brando E do Bruce Lee É quem não é fã Do Brando e do Bruce Lee Na verdade eu prefiro O Bruce Mas o Brando também Faz ótimos filmes Roberto Souza Há uma semana atrás Deixa eu ver aqui Ahn... Deixa eu fazer uma pergunta Judgment Vale a pena ou não? Soube que ele é bem repetitivo Mas eu estou na dúvida Se eu compro Ou se eu não compro Então Roberto Deixa eu falar com você Se você gosta Do tipo de jogo Dessa produtora Da Ryuga Gotoku Studios Você vai gostar dele sim Tá? Eu particularmente Vou falar pra você Que eu gostei muito Do roteiro É... O personagem em si O personagem principal Não me cativou Eu não curti muito O estilo dele O jeitão dele Cara, não me cativou Mas eu acredito Que você vai gostar Muito do jogo Se você gosta De Ryuga Gotoku Provavelmente você vai gostar Do jogo Só não sei se o personagem Vai te cativar Tá? Então Por que o Toad Jokai Faliu? Então Mateus Lima Cara Isso aí Eu não vou falar aqui Porque vai ser spoiler Né? Nós vamos adiantar coisas Do Yakuza 7 Mas no Yakuza 7 Ele é todo Construído Em cima dessa sua pergunta Tá? Todo o contexto De Yakuza 7 É construído Exatamente Pra responder O que aconteceu Com o Toad Jokai Que o Toad Jokai Sumiu E o... E a Omi Dominou Kamurochi A... Detalhe Que desde o 6 O Toad Jokai Vem sendo Fragmentado Né? O que eu posso te adiantar Por enquanto É que Eu não diria Muito bem Faliu Ok? Eu diria Que ele foi Meio que Compelido A se retirar Ele foi meio que Obrigado A se retirar Do cenário Mas Eu não diria Faliu Mas sua pergunta Foi boa Acompanha Acusa 7 Então Aqui agora Matheus Amorim Uma semana atrás Também Ok? O que você tem achado Do jogo? Vocês podiam fazer Um vídeo Falando sobre Sobre o jogo Né? É então A gente Primeiro Tá fazendo Os vídeos Tentando adiantar Um pouco a história Pra vocês Pra gente comentar Muito sobre o jogo Porque se a gente Comenta sobre o jogo Agora A gente vai quebrar Muito Da Digamos Do segredo Do enredo Né? Então quando vocês Assistirem Aí já vai ser Meio chato Mas a gente vai fazer Um vídeo sobre isso Sim Obrigado pela dica Valeu Recebeu até um Um like Aqui também É Michael Não sei se é Michael Regis Ou Michel Regis É Brasil Né? Brasil Michel pode ser Michael Pode ser Michel Brasil é Brasil Antes de ser Abaleado E te mantava Em que cidade? Então meu brother Se você acompanhar O primeiro É Capítulo Você vai ver Que ele estava Em Kamurocho Entendeu? Ele estava em Kamurocho O clã Arakawa Era um clã Pequeno Dentro Do clã Kamurocho Dentro do clã Tojo Porque se você Entender como funciona A Yakuza O que é a Yakuza? A Yakuza na verdade São É Digamos Para tentar Simplificar Existe um código De cavaleiros Onde Dentro desse código Você Pode ganhar dinheiro De formas ilícitas Mas você não pode Ganhar dinheiro Por exemplo Vendendo drogas Assassinando crianças Ou seja É uma organização Criminosa Que na verdade Possui Códigos Muito Cavaleirísticos Mesmo Muito restritos Ao Não rebaixamento Moral Por isso que você não vê O cara que é da Yakuza Vendendo maconha Vendendo drogas Por exemplo Você não vê um cara da Yakuza De repente Prostituindo crianças Mas eles Trabalham no mercado Da prostituição Sim Muitas das vezes Mas não com menores Então se você Se encaixa dentro Desse padrão Você é considerado No Yakuza Só que Para essa organização Existem Certas hierarquias E o clã Arakawa É uma família Dentro Do clã Do clã Tojo Que é o clã maior Que tem 30 mil homens Então Eles dominam Kamuroso Então O Itch Estava em Kamuroso Quando Quando sofreu Quando foi baleado Tá Mano Pelo amor de Deus Tá falando aqui De Yakuza 7 Vem logo Para as Américas É cara Vamos ver Aproveitando aí Esse comentário Do Fernando Sotans Então Então Fernando Muito bom Deixa eu falar uma coisa Aqui Antigamente existia uma diferença Muito grande Na franquia do Japão E na franquia americana Principalmente na parte Do som Porque as músicas Eram cantadas Você tinha uma abertura Cantada Tinha tudo um preparo Eu tenho observado Uma coisa que tem me Estado até muito triste Desde a parte 6 Ok Aquelas aberturas Cantadas Elas meio que sumiram Cara Eu acredito Que eles estão Incorporando O jogo Original Ao Perfil americano Exatamente porque Eles estão começando A vender muito fora Então O Like a Dragon Que Tanto Like a Dragon Quanto Yakuza 7 Para mim Foram títulos terríveis Não deveria ser Yakuza 7 Não deveria ser Like a Dragon O primeiro Yakuza Enfim Teve o nome de Yakuza Agora o segundo Vai ser Like a Dragon E é complicado Mas ele vai vir Com um formato Muito parecido Com o japonês Então Hoje em dia O cara compra o japonês Mais mesmo Porque ele comprou os outros Mas Ainda é muito parecido Ah Confirmado para Xbox É cara Pois é Parece que todos os Yakuza Agora vão vir para Xbox Isso é bom né Porque vai Aumentar o número aí De De fãs da franqueira Aqui o Nosso amigo com o nome Acho que é russo É Realmente Vai ser para PC Deixa eu Pegar mais uns ali Yaku Ótimo Empolgante Yaku está sempre com a gente Também É realmente muito empolgante Essa Machine Gun Kiss Salve de palmas Valeu Amigão Beleza Isso é arte Obrigado Casal Unbox Casal Unbox Muito legal Ótima tradução Casal Unbox Se vocês não conhecem Por favor Procurem o Casal Unbox Vocês vão ver Muito conteúdo legal No canal do Casal Unbox Muito bom Com a idade da legenda Muito legal Parabéns Obrigado Obrigadão Rafael Lorenzi Opa Valeu cara Esse tipo de comentário Que instiga a gente A continuar Agora esse aqui James Dean James Dean O grande ator James Dean Gosto muito do James Dean O rebelde na motocicleta Eu acho essa música perfeita Tá falando de Machine Gun Kiss A letra A melodia A voz do Kiryu Mano É impossível Você não se apaixonar Pela franquia E acusa E não ter carinho Pelos personagens A tradução ficou ótima Parabéns Valeu James A propósito A ideia da legenda De Machine Gun Kiss Veio a pedido Do James Tá Então se vocês também Tiverem alguma música Alguma coisa Que vocês gostariam De ver legendado Escreve por favor Nos comentários Pra gente Poder trabalhar Felipe Bastos Minha música Favorita No karaokê Valeu É de você É sua E de muita gente Cara Uma música Muito legal Minha esposa adora Fica pulando aqui Que nem uma macaquinha Universe Games Toshiro Nagoshi É fudido Demais Gente Meu Deus Não sei como é Que não ganhou prêmios Com as suas obras Ainda Então cara Na verdade Ele ganhou Sim Muitos prêmios O remake Esse aqui foi Universe Games Inclusive O remake do 1 Ele ganhou um prêmio Na Famitsu Do melhor remake Já feito de qualquer jogo É claro que agora Agora a gente tem O Final Fantasy 7 Remake E tal Mas na época Não tinha nada igual Então você poderia pegar O antigo Yakuza do 1 E botar o Yakuza remake Aquele Kiwami O primeiro Cara Que você ia ver que era o mesmo jogo Só que meu Versão 2099 Então sim Ele ganhou o prêmio E sim O Yakuza 0 Ganhou o prêmio também De melhor jogo Na época Enfim Tiveram algumas premiações Para o Toshiro E E Isso empolgou O negócio A continuar a história Que não sei se você sabe Yakuza ia terminar Na parte 4 Né Carlos Botelho Falando sobre o filme Cisne de Chinchuku Cara Esse filme tem sequência Se tiver Agradeço Se puder me dizer o nome Tem sim É o mesmo nome Só que parte 2 Rodrigo A Comecei a jogar hoje Nem Legenda em Espanhol tem É verdade Essa é uma sacanagem Da SEGA Tá SEGA Bota em português Para a gente Elisa o nosso desejo Por favor Por favor Nem Legenda em Espanhol tem Vou jogando Capítulo Depois assisto aqui Parabéns Cara Mais Um Inscrito Cara Muito Muito obrigado Pelo seu comentário Não sei se vocês já repararam Vocês no canal Mas nós não legendamos Só as cutscenes Nós legendamos A história toda Se você pegar As legendas Que nós fazemos Jogar Assistindo ela Se você acompanhar Exatamente As sequências Da legenda Você consegue Seguir o jogo Direto E zerar ele Sem ter que enfrentar Ninguém Claro que alguns Combates Eles são obrigatórios Por isso que eles até Entram É Nas nossas legendas Mas se você reparar A gente faz assim Beleza Esse aqui Eu acho que vai ser O último Depois a gente Continua Em outro vídeo Com mais comentários Beleza Do Formiga Man José Quase Por que não né Kamen Rider Pois liga Amém José Muito bom Depois de ter visto Há muito tempo Estou assistindo novamente Em 2020 Cara Pois é É uma pena Que o Youtube Tirou alguns filmes Nós tínhamos A Yemiahiro É um filme Japonês De Zumbis Que na verdade É um mangá Cara Que filme Espetacular Era um filme Muito bom Só que o Youtube Ele tem algumas coisas Muito escrotas né Ele vai deixando A coisa correr E aí depois que você atinge Sei lá cara 20 mil views 12 mil views Ele vai lá e te mete Um direitos autorais em cima E tira o filme Uma pena né O filme saiu Mas tinha uns filmes aqui Muito bons E muitos saíram Assiste no site Acho que você vai gostar De um site Dead or Alive Dead or Alive Tem a parte 1 aí Mas nós também temos A parte 2 e 3 No Youtube Não deixa a gente colocar Infelizmente Aqui uma de uma mulher Pra gente terminar Esse vídeo Com um toque feminino Ok Eunice Lopes Vou assistir Comentários Bom Obrigado Yakuza O filme legendado O cara assiste O Yakuza É É um filme legal Pra quem gosta Da franquia Não é um filme excelente Mas pra quem gosta Da franquia É um ótimo filme Tem também O filme que conta A história do Nishiki E conta a história Do Kiryu Tá É um outro filme Que também tá aí Vocês podem assistir Que vai ser muito bom Então galera Por hoje é só Depois a gente Continua os comentários Vamos ler os comentários Mais antigos Vamos tentar fazer isso aí Talvez duas vezes Por mês Não sei Então a gente vai vendo E trabalhando aí Algumas respostas Que não foram dadas aqui Depois a gente vai responder lá E coloquem comentários Pra gente ler Coloca comentário aí Pedido de traduções Pra gente poder trabalhar junto Pra gente poder aí Fazer a família crescer Obrigado mesmo Vocês são dez Fica com a gente sempre Força Fui Fica com a gente Fica com a gente Fica com a gente Fica com a gente Fica com a gente